Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de dar meu boa noite ao presidente, excelentíssimo presidente desta casa, em seu nome, a todos os demais nobres vereadores. O que me traz aqui hoje, eu vim falar um pouquinho sobre a importância da bananicultura para a região de Corupá. Quando o consumidor vai à gôndola, fica o seguinte questionamento. Qual a sua preferência? Esta banana ou esta? Se vocês fossem consumidores, quais das duas vocês optariam na gôndola? Este é o mapa do Brasil em produção de bananas, ou seja, o país inteiro produz a fruta. Todos os estados da federação. Imaginem os senhores com quem nós, pequenos produtores do norte de Santa Catarina, temos que competir. Quando a gente vê o censo do IBGE, o antigo, ele nos coloca Bom Jesus da Lapa como o maior produtor de banana do Brasil, em segundo lugar, uma cidadezinha ao norte de Santa Catarina, chamada Corupá, e em terceiro, como o maior produtor do Brasil, a cidade de Luiz Alves, bem próximo de nós. Quando eu divido o estado de Santa Catarina em mesorregiões, o litoral norte é responsável por 32 milhões de plantas, ou 32 milhões de cachos da fruta. Somente nove municípios. E o sul do estado é responsável por 10 milhões de plantas ou 10 milhões de cachos da fruta. Quando eu falo do destino da banana de Santa Catarina, 85% fica dentro do Brasil e o restante vai ao Uruguai e à Argentina. Ainda, quando eu divido o nosso país por regiões, todas as regiões brasileiras recebem a banana de Santa Catarina, ficando o maior número, cerca de 49%, na região sul do Brasil. Mas, para mim, poder falar de banana, eu preciso apresentar essa imagem para vocês. Uma foto datada em 1936, na cidade de Corupá, ao centro, o município onde começou a colonização, ao lado do rio. Esse morro é o nosso principal morro, chamado Morro do Boi. Todos os recortes ao longo do morro são nada mais do que plantações de banana. E ali, ao fundo, nós temos, então, o Rindenburg, sucessor do Zeppelin, dirigível alemão, que percorreu da Alemanha os mais diversos países do mundo. Mas também existe uma linha do tempo que nos dá o norte de toda a história da banana de cultura no norte de Santa Catarina. E essa linha do tempo me mostra a criação das colônias de São Bento, de Xereder e de Hansa Rumba ou Corupá, assim como também me mostra quando foram inaugurados os municípios nessa região. E ali está Corupá, Jaraguá, Xereder e São Bento do Sul. Como toda boa história, essa também inicia com o chavão, chamado Era Uma Vez. Era Uma Vez centenas de famílias muito pequenas. Hoje, em Corupá, nós somos 600 famílias que produzem 9 milhões de plantas e, automaticamente, 9 milhões de cachos da fruta que vendem a sua pouca fruta para um comerciante ou atravessador. E essa história não é diferente da história do restante do norte de Santa Catarina. Essas centenas de famílias vendiam a sua fruta para um atravessador que congregava essa pouca fruta de cada um deles, levava ao mercado e, para não voltar com esse frete vazio, ele trazia insumos e defensivos agrícolas e vendia novamente para as nossas famílias agricultoras. Ou seja, as nossas famílias estavam 90% na mão dos atravessadores e comerciantes da fruta que pagavam a nós o que queriam e cobravam de nós o preço do fertilizante conforme a cara do cliente. Foi aí que nasce a Asban, com a Associação de Bananicultores de Corupado, a qual sou diretora executiva, fundada em julho, num momento de revolta onde a caixa da banana de 21 quilos custava R$ 2,00 e um saco de fertilizante R$ 50,00. Mas ela não nasceu sozinha, ela nasceu do exemplo das demais associações da região. Luiz Alves, Jaraguá do Sul, em 1992, fundou a sua Associação de Bananicultores com 200 produtores, depois a ABS Xereder, a São João do Itaperiú, Corupá, Massaranduba, Guaramirim, Joinville, Garuva, todas elas ligadas a uma federação chamada o Febanana. E dentro desse contexto, duas cooperativas, Cooper Rio Novo em Corupá e Cooper Ban em Massaranduba. Este é o cenário dos produtores de banana do Norte de Santa Catarina. Juntos somamos 2.008 produtores organizados em associativismo, em 874 casas de embalagem. Antes, os grandes, por nós estarmos desorganizados, mandavam nesse comércio e nessa produção. Hoje, por nós termos nos organizado em associativismo, o cenário mudou. Mas se não fosse todo esse problema social que nós tínhamos na região, de uma cultura de 110 anos, nós temos um problema que é uma característica de produção. Todo o mundo bananeiro produz banana à próxima linha do Equador. Acontece que nós produzimos banana no subtrópico. E como nós, somente África do Sul e Austrália produzem banana de 0 a 40 graus centígrados. sendo que a banana é uma fruta tropical e necessita de 28 a 32 graus centígrados para que ela possa se desenvolver naturalmente e com qualidade. Para os senhores terem uma ideia, o Equador demora 7 meses para produzir um cacho de banana, o Nordeste brasileiro de 7 a 8, São Paulo de 9 a 10 meses, e o Norte de Santa Catarina demora de 13 a 14 meses para produzir um cacho de fruta. Isso é o dobro do que a produção no Equador, na Colômbia, e em demais países da América Central. Quando a temperatura chega a 10 graus nessa região, nós sofremos um problema chamado chilling, que nada mais é do que a obstrução dos vasos, da casca da banana, que me dá essa tonalidade marrom, que quando eu climatizo essa fruta me dá uma cor amarelo-pálida. Uma fruta durante 110 anos rechaçada pelo mercado consumidor porque a cor dela não era bonita. A banana, a minha direita, sofreu o processo do chilling, a minha esquerda não. Quanto mais verde e clara essa fruta, mais amarelo aos olhos do consumidor é aceito. A fruta de cima não passou pelo chilling, a fruta de baixo, com esses tons de marrom, já é a fruta com chilling climatizada. E desmerecida pelo mercado consumidor. A gente sempre brinca que o clima, ele é o nosso vilão e ele é o nosso herói. Ele é o nosso vilão porque quando eu chego a zero grau centígrado, eu tenho a queima da folha, a palhada das plantações, eu tenho a queima do fruto. Mas automaticamente o clima é meu herói porque nós, a região norte de Santa Catarina, mais precisamente a região de Corupá, formada pelos municípios de Jaraguá, São Bento, Xereder e Corupá, produzem a banana mais doce do Brasil. Esses 13, 14 meses que até então pareciam um problema, quanto mais tempo a fruta no pé, maior acúmulo de amido, maior conversão em açúcares naturais. Nós teremos ainda que comparar a nossa produção com a África do Sul e a Austrália, mas nós temos 99% de certeza de que ninguém produz uma fruta com sabor tão relevante quanto o nosso. E aí nós pegamos os nossos relevos montanhosos, as nossas produções que têm que ser transportadas em veículos 4x4, as geadas que acontecem na região, a queima das folhas, a palhada dos bananais, o chiling, que me dá essa fruta, sempre amarelo escuro e com danos na casca. E aí nós temos que competir com o Equador. O Brasil acabou de liberar em dezembro a importação de banana equatoriana, esse mar de banana em terreno plano, transportado por cabos, que me dá essa fruta aqui. E é com essa fruta que nós temos que competir. Mas aonde tudo começou? Em 2006, Joinville sediou a Acorbate, que era o Encontro Internacional de Bananicultura, e nós recebemos a visita de um pesquisador da Costa Rica que nos disse que nós estávamos trabalhando a nossa fruta de forma errada e que nós tínhamos que investir na doçura e que ele possuía esses resultados. Em 2007, o governo do Estado, junto com o Sebrae, destinam 400 mil reais para o norte de Santa Catarina para a criação de um selo, uma marca coletiva. Quando o governo saiu, a marca caiu por água abaixo, porque os agricultores não continuaram o processo. Em 2008, então, as bancos compram a logomarca, banana de corupá, doce por natureza, já prevendo a doçura em meio à Mata Atlântica. Em 2012, o Sebrae faz uma avaliação entre 42 produtos catarinenses e a banana de corupá foi selecionada. Então, iniciamos o projeto de uma indicação geográfica, Sebrae e Asbanco, e com o passar do tempo, tivemos o auxílio de outras instituições. Em 2016, quando nós fomos ter os resultados, que renderam 708 páginas de um dossiê, nós descobrimos que não era só Corupá, mas sim um vale formado pelos municípios de Corupá, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, uma cordilheira de montanhas que desemboca no portal de Jaraguá do Sul, aonde o microclima daquele vale, sofrendo influência do vento quente durante o dia do mar e do vento frio à noite que provém da serra, nos dava essa qualidade e diferencial de sabor nessa fruta. É aí, então, que nasce a região de Corupá que abrange os quatro municípios. Nós nada mais fizemos do que pegar o nosso limão, ah, se quem experimentou o limão no passado tivesse jogado ele fora porque ele era azedo, nós não saberíamos o valor nem o gosto de uma caipirinha aos maiores de 18 anos ou de um suco de limão para os menores de 18 anos. É aí que nasce a nossa indicação geográfica, que nada mais é do que um sistema que vincula a história, cultura, tradição, território, ambiente e o saber fazer. Nós pegamos a nossa arquitetura europeia, o nosso banana-lama, o maior encontro de trilheiros do mundo, as festas de outubro que resgatam a tradição, as lixeiras do município de Corupá que fazem menção à fruta, as máquinas 4x4, o nosso relevo montanhoso, as nossas famílias, pai, mãe e filhos que trabalham juntos na produção, o nosso produtor que aqui morre com a enxada e a foice na mão, enquanto muitos outros trabalhadores vão para a praia ou curtem os netos, o nosso agricultor nessa região morre com a enxada e a foice na mão. As mulheres que extraem a fibra da bananeira hoje é feito biojoias, estofados, calçados, artesanato e tudo mais que os senhores puderem imaginar. Nós pegamos as nossas belezas naturais de todas as quatro cidades que formam a região de Corupá e nasce então a região de Corupá, uma indicação geográfica formada pelos municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Xereder, representada pela asa dos pássaros, pelas flores, ramos, folhas e plantas da região, pelos rios, montanhas e o pingo d'água, hoje dia nacional da água, o agricultor representado por um boneco, a mão dele e o amor pelo que ele faz. Nasce então uma indicação geográfica de denominação de origem da região de Corupá, dos quais vocês, os senhores e Jaraguá do Sul também fazem parte. E aí a região de Corupá deixou de ser uma cidade de 600 famílias e passou para uma cidade de 980 famílias e que juntos movimentam 50 milhões de reais. Sim, somos nós agricultores que movimentamos esse dinheiro todo nos quatro municípios. Mas o que é uma indicação geográfica? A grosso modo, imaginem os senhores o globo terrestre, peguem um alfinete e coloquem ele em determinado lugar. Ali vocês saberão que se produz um produto único. Exemplos, champanhe. O mundo inteiro produz espumante. A região de champanhar na França produz champanhe. Vinho do Porto. O mundo inteiro produz vinho licoroso. Porto, as Ilhas de Madeira, produzem o vinho do Porto. Ou seja, em nenhum outro lugar do mundo se produz uma banana com a doçura que se produz na região de Corupá. E isso, sim, é motivo de orgulho para nós. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o esquema da banana, aonde a gente considera que 0,70 centavos fica na mão do produtor. Quando passa o intermediário, já está custando 2,30. Quando passa ao SEASA, vai a 2,70. Quando chega ao supermercado, chega a 3 reais. E o consumidor paga 4,79. Ou seja, nós temos uma variação de 584% no preço da banana e, pasmem, não fica na mão do agricultor. Está na mão dos intermediários. E como fazer para se desfazer dos intermediários? Como fazer para o produtor ser empoderado? Tem um outro ponto que vale a pena ser lembrado. Nós perdemos cerca de 40% da produção da fruta. Seja na roça, por desastres ambientais, seja no embalamento da fruta ou na gôndola ao consumidor. É aí que nasce a utilização e os subprodutos da banana. Banana passa, farinha, biomassa, banana com chocolate e cachaça, geleia e tudo mais do que vocês imaginarem. Com a região de Corupá, nós procuramos empoderar o produtor, preconizar a associação familiar, agregar valor a esse produto. Inserir a banana como instrumento de turismo. Antes, falar em turismo em banana era loucura. Hoje já é verdade. Proporcionar ao consumidor a opção de experimentar uma banana mais doce. Você quer comer a comum ou você quer a mais doce? E introduzir a banana na culinária, porque chega o cúmulo de nós estarmos no hotel em Corupá e não ter banana no café da manhã, mas é a segunda maior produtora do Brasil, então nós temos que incluir a banana na nossa culinária local. E aí nós temos que manter os produtores e a comunidade apaixonados com esse projeto e promover um ciclo de mudanças positivas. É isso que as banco busca, em parceria com as outras três associações e produtores dos três municípios, promover o ciclo de mudanças positivas. E aí a região de Corupá é cultura. Dia 21 de agosto, desde 2012, é considerado o dia da banana no município. Esse dia da banana, vereador Marcelindo, que muito tem ocasionado tanta discussão pelo Brasil afora. Pois bem, é um momento em que a comunidade para o interior e o centro da cidade para comemorar essa cultura tão valiosa. Eu sou filha de produtor, moro na Roça até hoje, e desde pequena sofro bullying. Só que naquele tempo não se usava o termo bullying, porque eu era filha do Colônia e não tinha o tênis da moda. Nós queremos, com o dia da banana, fazer com que as pessoas olhem para essa cultura com um olhar carinhoso. Nós promovemos um concurso entre as escolas do município, entre 180 crianças que disputam o slogan do próximo cartaz e também a frase que vai redigir o cartaz do próximo ano do dia da banana. Nós fazemos o banana bike, uma trilha de bicicleta de 50 quilômetros e meias produções de banana. Ano passado, 432 bikers vieram à região de Corupá. Nós também fizemos o primeiro festival gastronômico, este ano será o segundo, lanchonetes, bares e restaurantes que servem um prato à base de banana. O primeiro concurso de cucas de banana para resgatar a história e a receita do cooking, nosso doce alemão que, ao chegar ao Brasil, teve adição de frutas, porque é um país tropical. E aí está, para os senhores, o cartaz do próximo dia da banana. De 12 a 21 de agosto deste ano estão todos convidados a participar das comemorações do município de Jaraguá e Corupá. E a gente espera que os demais municípios também decretem essa data como de sua importância. E aí eu queria falar um pouquinho também para encerrar, não sei se estou dentro dos meus dez minutos, já extrapolei. Falar dessa discussão que tanto se fala na internet, de que Jaraguá instituiu o dia da banana e deveria ter instituído o dia do chuchu, o dia da abobrinha, o dia da luz elétrica. Pois bem, eu acho que eu não preciso explicar o porquê do dia da banana. Eu acho que eu deixei o recado, né? E eu queria dizer para vocês, trazer para vocês uma frase do antigo prefeito Valdemar Gruba, em que ele falou num vídeo de que o auxílio completo ao colono é o esteio do município. Essa é a Associação Rural Casa do Lavrador, fundada pelo antigo prefeito Valdemar Gruba, que nos mostra a importância da agricultura desde aquela época. E nós estamos vivendo a era dos extremos. Todos se escondem atrás de redes sociais, atrás de jornais, vereador, atrás de WhatsApp, Facebook, e se acham os donos da verdade, e acham que podem acusar e falar. Pois bem, palavras ao vento de nada valem. E aí eu volto a fazer a pergunta para vocês, qual a sua preferência? A aparência ou uma experiência? Nós trazemos uma experiência de sabor. E eu queria contar essa história desse sapinho aqui. Diz que lá no norte de Santa Catarina tinha uma cidade de 14 mil habitantes, formada por sapos, e o prefeito resolveu fazer uma corrida de sapos. E lá na largada estavam todos os sapos, apostos e a comunidade em torno. E quando foi dado a largada, os sapos saíram correndo e a comunidade gritavam, não vai dar, vocês não vão conseguir. Vocês são uns trouxas, uns burros, vocês não vão conseguir. Não vai dar. Pois bem, durante 11 anos, eu, filha de produtores e à frente das bancos, tive que ser surda para não escutar a comunidade e as pessoas ao meu entorno dizer para mim que o projeto da indicação geográfica não daria certo. Hoje eu venho aqui alegremente dizer para vocês que sim, está dando certo. Sou filha de produtores com muito orgulho. Agradeço, senhor vereador, pela indicação ao prefeito por olhar aos agricultores, bananicultores da região com um olhar tão carinhoso, independente de partido político, de religião ou time de futebol. Mas agradecer pelo olhar carinhoso. Muito obrigada.